O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 4 de junho. Ambulatório Médico de Especialidade Susana Nascolínia, em Ipanema, tem mais de mil atendimentos em um único mês. O circo é o tema do espetáculo do Teatro da Biblioteca Parque Estadual, no centro. Prorrogado o prazo de vacinação contra a gripe. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, os passageiros que utilizam o transporte público já podem ter acesso ao atendimento online nas lojas da RioCard+. São 23 serviços disponíveis, como atualização de cadastro, cancelamento de cartão e habilitação do bilhete único intermunicipal. Quem tem mais informações sobre esse atendimento é o repórter Paulo Vitor Viviani. Muito bom dia, Paulo Vitor. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Vicente, todo aquele serviço que vem para ajudar, que vem para trazer mais praticidade para o cidadão fluminense é muito bem-vindo, né? E a RioCard tem essa inovação trazendo mais esses serviços para a população. Eu vou conversar essa manhã com a Melissa Sartori, que é gerente de produtos e marketing da RioCard+. Melissa, é uma inovação que a pessoa pode buscar um serviço ou um auxílio através da internet sem precisar ir até uma loja física da RioCard? Bom dia. Bom dia. Sim, a gente está chamando de atendimento virtual, né? Ou atendimento por videochamada. Como é que funciona? Você acessa o site da RioCard, acessa a plataforma e um atendente de qualquer loja da RioCard no estado do Rio, que estiver disponível, puxa a sua chamada e pode realizar o seu atendimento. Exatamente os mesmos serviços que você faria numa loja física, só que sem a necessidade de você se deslocar até lá. E quais são esses principais serviços e as principais demandas exigidas na RioCard? Olha, os principais serviços realizados por uma loja física hoje estão entre eles o cadastro na própria plataforma da RioCard, cadastro de bilhete único, tarifa social, emissão de primeira via e segunda via. Então, tem alguns desses serviços que são os mais procurados, né? Principalmente o cadastro de bilhete único e tarifa social, que é um benefício recente do governo do estado para a população e ainda tem tido muita procura. Você citou um ponto importante, vou pedir para reforçar nesse sentido, do treinamento que os funcionários receberam para poder fazer esses atendimentos, mesmo no interior ou aqui no centro da cidade, tem essa movimentação para ser atendido, né? Não necessariamente na loja mais próxima da sua residência. Exatamente. Nós temos lojas espalhadas por vários municípios do estado do Rio. Então, todos os atendentes foram treinados para executar os serviços de qualquer localidade. Por exemplo, um atendente que está na loja em Macaé, se ele tiver num momento ali, onde não tiver nenhuma pessoa na loja ou pouco movimento, ele pode acessar a plataforma e puxar um atendimento por videochamada de uma pessoa que está no município do Rio ou em Nova Iguaçu, em qualquer outro município do estado. Essa inovação passou por um período de teste desde o lançamento. Até agora tem uma quantidade de atendimentos que já foram realizados? Durante o teste, realizamos 600 atendimentos com sucesso e agora estamos em torno de 2.500 atendimentos até o momento. Obrigado pela participação. É isso, Vicente, trazendo melhorias aí para a população fluminense, né? Voltamos com você no estúdio. É importante mesmo que a empresa disponibilize também terminais nos shoppings, em farmácias, assim como a gente encontra Banco 24 Horas. Muito obrigado, PV. Um abraço para você. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Com mais de 800 pessoas internadas por gripe este ano, a Prefeitura do Rio decidiu manter, enquanto durarem as doses, a campanha de vacinação contra a doença. As vacinas estão disponíveis nas unidades de atenção primária, a partir de seis meses de idade. A expectativa é ampliar o alcance da vacina, já que a procura ficou abaixo de 30% do público-alvo. O Ambulatório Médico de Especialidade Suzana Naspolini, que atende as comunidades do Pavão, Pavãozinho, em Cantagala e Ipanema, na Zona Sul, atingiu em um único mês mais de mil atendimentos. Esse número é resultado da ampliação do número de profissionais da unidade, inaugurada há apenas 10 meses. São mais de três especialidades médicas oferecidas, como fisioterapia, odontologia, cardiologia e exames de imagens, com consultas com dia e hora marcados. O Ambulatório também possui o projeto Acolhe, de prevenção à gravidez não planejada na adolescência, e conta com uma base de serviço móvel de urgência. Os pacientes chegam aqui por meio da regulação e são atendidos com hora e data marcada, o que traz muito conforto e imunização para o tratamento desse paciente. A partir do momento que ele chega aqui, ele é atendido por um especialista. No último mês, a gente atendeu mais de mil consultas, o que faz ser um trabalho extremamente prazeroso em saber que essas pessoas são acolhidas, são atendidas, são encaminhadas e são vistas por um especialista com um olhar capacitado e que melhora muito a qualidade do atendimento. O espetáculo E Assim Surgiu Um Circo tem duas apresentações hoje no Teatro da Biblioteca Parque Estadual, no centro. Os dois personagens em cena contam de forma lúdica e leve histórias sobre o surgimento de um circo, com brincadeiras e movimentos de técnica circense. A peça foi sucesso de público na mostra Fir Jansese e no Teatro Futuros, no Flamengo. As sessões acontecem às 11 da manhã e às 4 da tarde. Professores da rede pública podem solicitar ingressos gratuitos para seus alunos pelo Instagram. A peça conta com audiodescrição e tradução simultânea em libras. Veja agora os projetos que serão discutidos no plenário com transmissão ao vivo da TV Alerje a partir das 3 horas da tarde. Em discussão única, projeto de lei complementar do deputado Rodrigo Bacelar, que regulamenta a execução das emendas individuais impositivas. Também em discussão única, uma mensagem do Poder Executivo, que institui o regime diferenciado de tributação para empresas que disponibilizem infraestrutura para os serviços de tratamento de dados e aplicação e hospedagem na internet. Em segunda discussão, uma proposta do deputado Rosenberg Reis, que garante aos pais e responsáveis de pessoas com deficiência o direito de agendarem férias no mesmo período das escolares. Ainda em segunda discussão, uma proposta do deputado Munir Neto, que cria o programa de apoio ao cinema fluminense em mostras, festivais e premiações. Também na pauta projeto do deputado Júlio Rocha, que altera a lei sobre a obrigatoriedade das concessionárias de energia comunicar em empresas de TV, telefone e internet sobre o alinhamento e a retirada das fiações não utilizadas nos postes. Passa pelo segundo dia para o recebimento de emendas, proposta da deputada Renata Souza, que inclui no regimento interno da ALERJ a previsão de licença maternidade e paternidade para os parlamentares. Em primeira discussão, projeto da deputada Gisele Monteiro, que obriga a divulgação de informações sobre os conselhos estaduais no site da Secretaria Estadual de Saúde. Também na pauta, uma proposta da deputada Marta Rocha, que determina a disponibilização de uma sala de apoio para os agentes de segurança pública nos estabelecimentos de atendimento à saúde. Em primeira discussão, projeto do deputado Jorge Felipe Neto, que autoriza o governo do Estado a instalar torneiras de água potável para os animais em espaços públicos. E também na pauta, uma proposta do deputado Vinícius Cozolino, que solicita que o governo do Estado conceda aos policiais militares, civis e penais autorização para escolha de trabalho em unidades próximas às suas residências em casos de familiares com doenças. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Angra dos Reis, tempo nublado, 21 graus nesse momento, Cantagalo também nublado, 23 graus, Carapê Bus, com sol, 23 graus, céu limpo, Valença também com sol, 20 graus nesse momento, céu limpo. Vamos ver agora imagens aqui do Rio de Janeiro. Você vê aí imagens da central do Brasil e toda a zona norte. Conseguimos ver aqui no fundo o Engenhão até. Nesse momento, o tempo está nublado, amanheceu com sol, teve muito vento de manhã, foram 40 quilômetros de vento pela manhã, isso é um indício de que está chegando aí uma frente fria. Nesse momento, faz 24 graus, a máxima para hoje é de 25 graus, temperaturas bem baixas em se tratando aqui de Rio de Janeiro. Obrigado, Beterraba, pelas belas imagens. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arrobaalerja.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã! O Bom Dia Alerj termina aqui.